Papetei aqui, eu tava terminando de assistir a série, tava no finalzinho, faltava 2 minutos Tá pra acabar, tanto que eu só tô indo de manhã, na tarde eu não tô indo mais Eu acho que é o próximo mês agora, né? Já passou o vestibular, foi sábado do passado Você ficou o quê? Um mês? Dois meses? Dois meses é alguma coisa, mais dois meses O cara tava vendo que o Bloodhound vai ganhar um... Um buff Eu vi o vídeo do Winchester lá Foi o do Winchester que cê viu? Ah, ele falou, porra, o buff Eu não tô sentindo pra jogar, pessoal É na tática dele? É Na... na verdade é na... Onde acha? Na... Na ult dele Tipo, quando você lutar com o Bloodhound e você apertar o L1 Ele vai... É, na hora que ele escanear Por exemplo, se você escanear um prédio e tiver gente lá dentro Ele não vai ficar mostrando só o cara aonde... Aonde ele tava naquele momento que cê escaneou Ele vai mostrar... Tudo Isso, em tempo real É, ele vai mostrar em tempo real, querido Eu achava aquilo bem zoadinho mesmo A tática dele O que foi, né? Deixa eu só ver se tem alguém aqui pra jogar Ah, não Eu tenho três aqui, eu chamei Quer entrar? O que é estagiário, eu acho que tá depois das ondas, ó Aí me quebra, hein? Aí me quebra Que ele falou no grupo lá Pô, amanhã a gente joga até meia-noite, meia-noite e pouco Ah, eu consigo até uma meia-noite Ah, eu consigo até uma meia-noite e meia, uma hora assim, até dá Mas que isso aí, eu... Não, porque eu demoro pra dormir E aí, eu vou acordar amanhã, ele quebra Engraçado, eles gostam de botar umas roupinhas diferentes no pouch É um dos que mais recebe... Pois é, essa skin do cara é a skin nova Ah, é Ah, é Esse é o teu campeão Eu devo precisar jogar com as outras lendas pra conseguir aquele último troféu que me falta, que eu tenho que ganhar com todas as lendas E eu também tenho que fazer essa graça Falta só isso só pra mim, no troféu Eu tenho que ganhar uma com Mirai Então, eu sou o Jonah Rafa 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 Olha, eu tenho que ganhar Cara, isso aqui não tem como saber, velho Ah, tem que olhar nos banners, né? O que você acha que está lá embaixo, um cachorro? Nossa, mano E aí Ajuda rápido Ele vai comigo, velho Vai se f*** Corre pra cá, pra casa onde eu tô. E leio pra outra aqui, ó. Tem quase um tiro aí, né? Cadê o cara? Aqui dentro! Corta. Consegue. Foi! Vamos aí. Observe o seu livro, amigo. Nossa, ela tá morta Vaca Nosso carro acho que quitou Os caras nem esperam, eu fico puto com isso Eu já nem entusco Só preciso de munição leve Eu também Cara, eu achei só um pouquinho ali na Geralmente a 9-9 parece Opa Nossa Achei aqui também Eu vou aqui nessa casinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá A nave tá em cima da gente Já tava voltando A Prowler Tem bastante punição ali pesando Funil Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Mas eu Não Já dispensei minha zener Mas O que você já tá falando Do Choke Do Choke Ah não Porque quando você carrega ela Nossa, é uma porrada Ainda mais que agora Parece que a psiquita tá acertando mais o estilo Mas é Mas é O problema é que você Eu aposto com você Se você pegar tipo Vai, vamos supor Se você gravar Seus vídeos e você ver As mortes que você tem quando você tá com ela É muito pior do que quando você tá sem ela Sem a porra do Choke Sim Pega a carabina Vou pegar Vamo lá Vamo lá Carabina mesmo Vamo lá Marte Star, fora! Frague! 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 Contato com o target Frague! Frague! Aba, toma no cu! Reloading! Reloading! lite Do tipo de que tá atrás daquilo Uhum O veinho não? Não Lá dentro ainda tem treta Deixa eu certo Os однуANE agora Acho que tem no outro lado É da esquerda calma, 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 acho que a gente já perdeu vamos ver se tem alguma coisa boa aqui nesses bichos ok cara, o domo me salvou, mano você conseguiu matar aí dentro? eu retiro pra caralho, sorte que é Life Liner, ruim que tá porra você matou o que? o Pathfinder? Pathfinder não, eu vou esperar, tá bom pulo pro Pathfinder não ilustra tipo, não sei se ele vai tá aqui pra dentro ainda não essas coisas aqui do doma . ai 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 E aí Mano, não pode ficar brincando aqui não Cara, eu via o videozinho do Pox mostrando O dano mano É absurdo, é impossível Impossível você ficar no botão Repare-se Ah, isso é muito tempo E seu próximo campeão está aqui Bateria de defesa Aqui Tem 3 de bateria aqui Tem 3 Preparado Tô só esperando você Tô usando 3 de bateria Vem lá Tô vendo ok? Vamos lá Vamos voando Buscar um pequeno Não sei nem Opa, olha o tiro Ai caralho Opa Tem granada Eu joguei minha granada fora Pelo desperdo esse cara Mano, eu vou entrar Vamos ver Eu tô com medo de não ter só ele É então, exato Tem, pulou um Eu vi, tá indo pra lá Mas eu tô, vou na casa Não, acho que é só ele mesmo Acho que ele tá solo Quero ver pra onde ele foi Acho que não foi muito longe não Eu fiquei até com vontade de ir atrás dele Mas eu pensei assim Pô, o rapel vai entrar lá Deve ter dois É, pensei nessa possibilidade também Vamos ver aqui, eu sei que é Acho que eu escutei fácil Amém Descutei de novo Minha esquerda aqui Deslizou Mano, tá muito perto Achou? Tá muito perto Ali, ó Ali, ó Ali, ó Um só Aparentemente sim Foi pra lá Correu lá pra trás E não, tem outro aqui, tem outro aqui Abre, abre, abre Ah, na minha costa Tem dois aqui Tá levantando, tá levantando Foi Boa, Rafael Salvo um rolê Uh A sorte que eles eram ruimzinhos, hein Mano, acho que eles estão no passo Vai logo aí Tô, tô escutando Rila vida, rila vida Tô, tô rilando Não sei quantos Deu uma granada Tem um caustic Sutei o gás Tá tudo do outro lado Caustic pulou Caustic morreu Boa Caustic era Eu 21 ali atrás Fico de olho em cima que eu vou dar uma volta Fico de olho em cima que eu vou dar uma volta Tem um Prowler dourado aqui Mano, eu preciso de um carregador leve Opa Caralho Você tá carregando Pois é, porque o carregador sem nada aqui Você tá carregando O que eu faria? Deixar a água ser tomada Tira? Fiquei na dúvida Fiquei na dúvida ali E agora? Não, tudo bem Aí, ó Aqui tinha um capacete do arado Você não viu não? Não, eu não vi Vou jogar ele aqui Bora Bora Ele levou todo mundo ali É, verdade Era o Caustic e uma Wraith só? Era o Caustic e uma Wraith Eu vi o Caustic Eu não sei se foi o Caustic e foi a Wraith Botou a cabecinha no muro ali Tá ligado aquele esqueminha que a gente faz no muro De olhar? Tá ligado Aí eu vou xixi Xixi Que esse menino aí? Três squad, hein? Agora é hora da gente não tretar e esperar Você O que você quer, Eric? Eu não sei Mas o que você quer falar pra você? Ela tem que eu Ah, meu Deus Fala o que eu não posso agora não Ó, agora, 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 agora Olha, olha Olha, olha Eu volto aqui Fala o que eu não posso parar aqui, ô, Eric Que eu ligo pra ela Fala que eu ligo pra ela Liga pra vovó O seu atento tá aqui Caramba Meu Deus, Eric Meu Deus, Eric Vai pra lá, vai Sai fora Sai fora Ah, vai tomar no cu, velho Vai tomar no cu Uh, vai tomar no cu Uh Eretira, hein? Eu vou pra caralho Mano, mas errei Eretira, hein? Eu subri, me deu a mão no... No microfone aqui, cara Eu vi você Ficou puto Atrapalhou, cara Eu imagino Espera que eu vou ver o que minha irmã quer falar aqui Vai lá, vai lá, vai lá.